A criança tem que ter humildade, saber o que ela quer, porque hoje em dia a criança, quando começa para ser um jogador de futebol, é um processo que é muito complexo. Como eu vou explicar para vocês, ele é um funil. Quando a criança tem 9, 10 anos, mais ou menos, o funil está aberto, mas a criança vai crescendo, vai aumentando a idade e o funil vai fechando. Então a criança tem que entender que, como a gente tinha falado antes, vai se privar de muita coisa, certo? Questão de alimentação, ela tem que ser uma criança regrada, porque lá na frente vai fazer falta, não pode estar com um pouquinho de sobrepeso, entendeu? Questão de estar observando ou analisando, às vezes, alguns jogos. Questão de conduta é muito interessante e a criança tem que ser uma criança que respeite as outras, certo? Porque todo mundo sabe que hoje em dia no futebol profissional tem os laranja podre dentro de vestiário, certo? Os legítimos X9 fazem fofoca. E a criança tem, desde pequeno, já saber isso, saber respeitar o colega, ter a humildade, certo? Mas, primeiro, eu, até uma vez eu passei uma palestra para eles, acho que foi até o ano passado para a minha categoria sub-11. Eu disse para eles assim, futebol é para quem quer ou quem muito precisa. Não adianta. Se o cara vem e começar a dar migué ou isso ou aquilo, não vai ser jogador. Claro que existe todo um processo por trás. Hoje a criança tem que saber que, desde pequena, ela já vai ter uma vida mais regrada. Até o ano passado aconteceu um caso que tinha uma criança, o meu zagueiro, e eu via que ele estava um pouco triste e eu fui ali fazer um feedback com ele, conversando. Ele disse, é, professor, está puxado porque eu já tenho que acordar cedo de manhã para ir para o colégio. E aí vou para o colégio, aí já tenho que almoçar rápido, aí já venho para o treino, aí já saio do treino e é casa para fazer os temas e já tenho que dormir e aquela coisa toda. Então, isso para a criança, por isso que a gente tem que cuidar um pouquinho com a especialização precoce, né? Nessa idade. Isso que a criança tem que entender que, desde o início, já vai ter um passo a passo que é complicado. Mas, claro que lá na frente vai dar fruto, porque o que elas querem? Dar uma vida melhor para o pai, para a mãe.